Bem-vindos ao Dua de Barbárie, a gente vai falar de Monstrans experimentando hormônios de Lino Arruda. Monstrans é uma publicação independente que conseguiu o apoio do projeto Rumos Itaú Cultural e com ele o Lino Arruda está entre os finalistas, no momento que eu estou gravando, do prêmio Mix Literário aqui em São Paulo e eu fico bastante contente de ver esse prêmio contemplando um quadrinho com o do Lino porque eu acho que ele consegue condensar uma quantidade de vivências muito importantes contadas de uma forma que a gente não escuta tão bem. Eu tenho a impressão de que a gente convencionou ouvir algumas narrativas sobre descobrir-se LGBT, sobre a transição, né? Então a gente aceita essas histórias que não são dadas mastigadas, que são histórias que são as mais fáceis de digerir. E aí qualquer história que fuja minimamente disso, a gente não conta porque parece que não está no passo a passo que deveria ter sido seguido. O que é muito doido quando a gente pensa como as opressões incidem de formas diferentes, em lugares diferentes, como a nossa subjetividade vai realmente lidar com esses fatores. O Lino nesse quadrinho, ele vai apresentar muitas histórias pessoais dele. Então é muito delicado, né? Quando você vai ler, você percebe essa coragem de expor todas essas violências, todos esses sofrimentos, sabe? E de uma forma muito visceral, bastante escatológica também, é sempre bom avisar. Vou deixar umas imagens passando para vocês conhecerem um pouco o traço do Lino, que é um aquarelado lindo, muito detalhado, cuidadoso. E aqui nessas cinco histórias, se não me engano são cinco, a gente vai ter várias fases da vida do Lino. Então desde quando era criança, que tinham os pés tortos, então ele já coloca desde o começo esse caminho que não vai ser em linha reta, que não vai ser feito em linha reta, né? E aí ele conta então da juventude se descobrindo uma garota lésbica, as dificuldades no colégio, o bullying, e aí isso junto com a questão do corpo, essa não identificação. É muito impressionante como o Lino, ele joga com os códigos. Então ele diz no começo, bem no comecinho, que ele não se identifica com o corpo que ele tem. E isso faz com que a gente pense que ele está falando da questão trans, né? E aí ele rapidamente inverte esse jogo e mostra a deficiência, né? E aí ele mostra para a gente que não se sentir no corpo pode acontecer com pessoas em diversos espaços, né? E não só essa narrativa que a gente costuma ouvir de pessoas trans, né? E que geralmente é contada por pessoas cis. Ele também significa a questão dos espelhos. Os espelhos que são usados muitas vezes em narrativas trans para um confronto, né? A pessoa se confronta com a imagem de si e aí, em alguns casos, tem aquela cena do não gostar da imagem e aí fica bravo, fica chateado, quebra o espelho, sai, vira o espelho. Em outras, é olhar-se no espelho e aí sentir-se feliz com a imagem. E aí tem algum momento ali de felicidade. Mas é sempre essa ideia de confrontar sentimento com realidade que me parece problemática em vários aspectos. E que até pode ser ressignificada, talvez. Mas eu não vi isso bem feito em algum lugar, não que eu me lembre. E aqui, em vários momentos, aparecem espelhos e todos os confrontos que o protagonista tem, ou a protagonista, são de outra ordem. Então ele ressignifica, sabe? Ele mostra, sim, mulheres lésbicas, pessoas trans, elas se olham no espelho por outros motivos. Elas se questionam no espelho sobre outros motivos. Que não suas identidades, que não a sua sexualidade. Então ele gera com todos esses códigos, com muita maestria. E aí ele faz uma quebra de expectativa o tempo todo com a gente. E que só enriquece, só nos aponta também, como a nossa mentalidade está muito direcionada para certas narrativas. O tempo todo ele faz isso. É quase que como esses pés que não andam em linha reta, o tempo todo nos apontassem uma nova possibilidade de caminho. E ele faz tudo isso, apesar de parecer muito sério, o tempo todo eu estava rindo, porque várias vezes ele nos confronta com situações muito divertidas. E muitas vezes ele nos confronta com várias violências. Então eu ia do choro ao riso com uma facilidade muito grande. E apesar de ser um quadrinho curto, acho que tem 80 páginas, isso, exatamente 80 páginas, eu não consegui ler num dia. Eu achei que eu ia sentar e ler num dia. Eu li a primeira história, ok. Eu li a segunda história, eu guardei, porque eu não conseguia lidar com mais essa enxurrada de emoções. Na segunda história, inclusive, tem uma cena muito bonita que eu já tinha visto o Lino colocar no Instagram, mas eu, quando li, e aí eu coloquei essa história dentro, o final da história, na história, me emocionou demais, que é quando ele fala e quando ele talvez evidencie mais, aqui no quadrinho, a questão do especismo. Pelas lives que o Lino foi fazendo, eu entendi muito que o Lino vem desse movimento, né? Não sei se exatamente punk, mas tem uma ligação muito forte de movimentos de rock e punk com o veganismo, e tem muitos rolês veganos, lésbicos, de rock, de punk, etc. Então me pareceu que ele vem um pouco desse lugar, e tem essa construção antiespecista que vem muito da cultura, que vem muito desses grupos. E aí, em vários momentos, a personagem principal, o personagem principal, em momentos-chave, quando eles se viram para a quarta parede, ainda que não haja quebra, eles estão metamorfoseados em um animal não humano. Para mim, transita ali entre roedores e coelhos, então é um encontro com essa animalização, e não de uma forma depreciativa, né? Porque quando a gente fala, ai, desumanizar, isso para quem trabalha com antiespecismo é bem bizarro, porque significa que quem não é humano não merece respeito, não merece dignidade. E a gente está falando dos animais não humanos, que são os seres que merecem todo respeito, e todo o nosso cuidado, e que a gente não dá, né? Porque a gente segrega, a gente divide os que a gente come, os que a gente não come, os que a gente tem em casa, os que a gente não tem. E aí, quando tem essa virada, é essa parte da monstruosidade, né? Mas que está muito ligada, talvez, a essa origem, a essa parte natural. Então, eu acho que é uma sacada massa, assim, muito massa, do Lino, e talvez por isso, essa forte presença da escatologia. E não só, assim, na primeira história tem uma parte bem nojenta, que tem a ver com espinhas, que tem a ver com a testosterona, e tudo mais. Só que em vários outros momentos, essa escatologia se demonstra em pelos, em, tipo, o próprio corpo, com as suas nuances, sabe? Mais exacerbadas. O que eu acho positivíssimo, assim, do quadrinho. Mas, nessa cena final da segunda história, e não é um spoiler, tá? Tem um momento em que ele vai falar de como ele se identifica com os legumes e verduras ali na feira, que não são os mais bonitos, os mais brilhantes, os mais apetecíveis, né? E que ele sempre levava bronca dos pais por levar pra casa esses legumes, mas ele não podia abandonar como ele era abandonado. E aí ele dá um passo a mais nesse âmbito do especismo pra mim, porque ele sai só da identificação animal, né? Ele vai falar dessa conexão com todo o mundo, toda a flora, toda a fauna, todo o meio ambiente, com o macrocosmo, sabe? Que não se define nessas limitações de beleza estabelecidas, né? Isso, assim, me tocou profundamente. Tem também uma outra história com o avô dele, que eu não quero contar muito, porque eu acho que vocês têm que ler também. Gente, irmãos trans, assim, de verdade, leiam. É um dos melhores quadrinhos que eu li em muito tempo. E esse do avô é muito interessante, porque apesar de ele estar falando de um momento em que o avô está internado e o avô não o reconhece por causa da transição, ele vai falar também do rompimento com a masculinidade padrão da nossa sociedade. E ele faz isso por meio da representação dos sapatos, sapatos masculinos. E é muito bonito como ele faz isso. E como a gente sente que essa ruptura, ela não é fácil, porque ela engloba confrontar características das pessoas que a gente ama e que estão à nossa volta. Quando você tem o mínimo de consciência feminista, política, né? LGBT, você compreende a violência que a masculinidade das pessoas que você ama exerce sobre você. E você não deixa de amá-las. Você pode não confrontar, você pode confrontar, mas existe esse embate. E você sabe que ele existe, né? E isso é muito doloroso. A consciência disso é dolorosa. Que a pessoa que você ama, o jeito que ela é, de alguma forma te violenta. E aqui isso está colocado de um jeito bem delicado, bem bonito, num momento muito pessoal. Então, eu falo que é um livro corajoso, porque eu fico me perguntando, assim, se fosse eu passando por isso, eu teria coragem, né? De me colocar assim. Então, eu acho que tem esse valor também muito forte aqui. E tem algumas questões aqui que eu queria pontuar, que são muito interessantes. Que é, por exemplo, quando tem um momento em que o Lino, já depois da transição, fala de ser reconhecido como um casal bonito, um casal digno do carinho, das pessoas que não o conhecem. como ele confronta essa existência com a existência enquanto casal lésbico que tinha antes. E como ele fica incomodado, porque ele percebe o que está sendo colocado naquela balança, do que depende o respeito do outro, do que depende dos bons desejos do outro. Depende de uma aparência, de uma aparente normalidade, de uma passibilidade. então, ele se revolta. E se revolta, para mim, assim, com muita razão. E aí, nesse momento, ele tem confrontos com várias questões que começaram a acontecer com ele durante a transição. E aí, coisas que ele vê como positivas, coisas como ele vê negativas. E a gente tem essa relação mesmo sendo estabelecida. E o que eu acho mais interessante é que o que permite esse confronto é o fato de que existe uma transição que, para muitas pessoas, seria considerada uma transição tardia, né? Porque o Lino vive grande parte da vida dele adulta, está se entendendo como uma mulher lésbica. E aí, ele consegue, por exemplo, ter relacionamentos adultos e frequentar lugares tendo relacionamentos lésbicos. Quando ele transiciona, ele é visto de outra forma. Então, ele consegue, ele tem o poder de colocar isso lado a lado. Porque ele viveu isso na sua vida adulta. Ele construiu coisas, né? Enquanto uma mulher lésbica e que depois ele teve que confrontar a partir de uma nova perspectiva. Então, eu acho que isso enriquece muito, muito, muito o texto do Lino. Porque ele nos apresenta essa narrativa que não é linear. Não existe um passo a passo, né? De como me descobri trans e como transicionei. Então, é preciso que a gente escute essas histórias e respeite, acima de tudo. Porque eu tenho certeza que muita gente pode achar que é uma ofensa. Sendo que é a história da vida da pessoa, assim. Qual é o limite da história da vida da pessoa a ser contada, né? E o Lino manda junto, né? Com o quadrinho. Eu comprei o Capadura. Vem esse pôster com a capa. Inclusive, eu estava falando com vocês agora e comentei da questão do mineral, do natural para além do animal. E eu acabei reparando aqui que as mãos são árvores, tá vendo? Então, é uma cabeça animal, um corpo quase humano, mas que tem uns resquícios da animalidade. Aí aqui tem uma questão da flora, né? Então, detalhes muito, muito, muito cuidadosos, né? Muito bem pensados. E eu também recebi um pôster do Que Merda, que é um zine que o Lino tem. Eu adorei esse aqui, porque é um homem trans no banheiro com cachorro no colo e tá dizendo boas notícias, né? E vai ter representatividade trans no golpe militar, né? Então, a gente tá falando aqui de uma militância liberal aí que a gente sabe que existe. E também recebi o Anomalia na Heterolândia, uma sapa trans auto-mitobiografia volume 1, que é um dos zines, né? Do Lino. Você pode comprar junto lá no site dele. Tem vários. Eu quero pegar mais com o tempo. Mas é isso, gente. É um trabalho muito bem feito. É um trabalho independente que tá sendo reconhecido pelo Prêmio Mix Literário aí como finalista e que eu recomendo demais que vocês leiam pela importância que ele tem. Um pouco a gente lê homens trans, mas também pela qualidade artística, pela qualidade de um roteiro que eu acho, assim, super bem trabalhado. Isso aqui é uma potência e vai se provar com o tempo que eu tô dizendo, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, cliquem na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueçam de deixar o like. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma. Um beijo e até a próxima.